Uma pessoa foi presa por envolvimento em um esquema pessoal de fraude em concursos públicos em seis municípios, a maior parte da nossa região, ao menos dez pessoas são investigadas por ligações com o crime organizado. A grande quantidade de itens eletrônicos e documentos foram apreendidos durante a operação contra o esquema de fraudes ligada a licitações e concursos públicos na região noroeste do estado. Nós identificamos que uma empresa da região estaria praticando fraude num concurso público. A partir daí, nós iniciamos a investigação e descobrimos que, na verdade, trata-se de um grupo criminoso que atua na região de São José do Rio Preto, nos mais diversas comarcas, por intermédio de pelo menos cinco empresas, das quais três estariam em plena operação atualmente. As primeiras denúncias envolvendo o esquema fraudulento na região de Rio Preto chegaram ao Ministério Público há cerca de um ano. Com o avanço das investigações, foi possível identificar a participação direta de dez pessoas que possuem um vínculo associativo. O coordenador do esquema também foi identificado. O líder criminoso organizava concursos públicos na região, inclusive por intermédio de duas empresas que estavam em seu nome. Porém, ele foi condenado, por uma ascensão judicial, à proibição de contratar com o poder público pelo período de três anos, em decorrência de fraudes que ele praticava. Porém, para continuar com o seu modus operandi, o desempenho da atividade econômica, ele passou a constituir empresas em nome de terceiros. E, a partir de então, ele continuou desempenhando as suas atividades por intermédio dessas empresas, como sócio-oculto. Nós identificamos que, para além desse fato, que já é por si só um ilícito penal, ele também praticava fraudes licitatórias, mas principalmente venda de vagas em concursos públicos. Diversos concursos públicos na região estão sob suspeita, inclusive em duas cidades, nas quais nós cumprimos mandados de busca hoje, relacionados a candidatos que teriam sido ilicitamente beneficiados. A operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e um de prisão, nas cidades de Jales, Guapiaçu, Aparecida do Oeste, Franca, Fernandópolis e Auriflama. Apoiamos os promotores de justiça no cumprimento dos mandados de buscas domiciliares, buscas em empresas, apreensões necessárias para a investigação que segue com o HL e também cumprimento de um mandado de prisão temporária. Todo o material vai ser periciado. O nosso objetivo é identificar as fraudes dos municípios, para além dessas que nós já identificamos, e bem como a atuação de outras pessoas que eventualmente possam estar contribuindo para o esquema. Os envolvidos vão responder por associação criminosa, fraude em certames de interesse público e falsidade ideológica, entre outros crimes ligados à venda de vagas em concursos públicos municipais, realizados por prefeituras e câmaras. Cada um ocupa uma posição, então são vários tipos penais. As penas podem variar de 3 a 8 anos na maioria dos crimes que nós estamos, por hora, prevendo a imputação. Ótimo trabalho, né?